Feliz ano novo, tá? Que tudo seja abençoado nesse ano lindo. Mas eu que te agradeço por estar aqui, viu? Porque eu não fui indicado, né? Então... Não basta a gente falar de igual pra igual. Muito obrigado. É, eu ia falar impossível. Começa com muitas questões. Mas a gente, pelo menos, simbolicamente... Tá bom, claro, meu amor. É isso. Tá bom, eu tava lá de cima, falei, não, vamos descer, falar de igual pra igual. Olho no olho, né? Muito legal. Ó, Lúcia, eu tô feliz de estar aqui, né? Com o Globais Verdadeiro mesmo, né? Eu sou do humor, a turma do humor, né? É uma gente que... Vou te falar, ó, ali o Adnir, entendeu? E é o melhor que nós temos ainda, assim, entendeu? É uma galera... Aqui não, Globais Verdadeiro, do poro fechado, né? A Adriana esteve com o cotovelo hidratado. Quer dizer, é uma mulher que não tem problema com o cotovelo. É um cotovelo hidratado. É gente chique mesmo. Muito obrigado, viu? É uma oportunidade bonita. Tá, e esse é só o primeiro. Eu queria o que você ia fazer na próxima entrada. Não, eu queria só dizer uma coisa, assim, que... Todo mundo que tá aqui trabalhou muito esse ano, né? Não tanto quanto o RH da Globo, mas... Mas trabalhou muito, né? Eu achei até que em determinado momento tinha eu contratado o Thanos no RH. Ele estalou o dedo, metade do elenco sumiu. Eu achei maravilhoso. E eu acho ótimo que eu tô fazendo essas piadas. Todo mundo tá assim, será que pode rir? Pode, pode, pode. Maravilhoso. Que ótimo isso. Não, mas teve gente que saiu porque quis. Por exemplo, o Thiago Leif saiu, abriu 16 vagas de apresentador na Globo. Mas já ocuparam o Rafa, é verdade. Não, quer dizer, o Thiago Leif sozinho criou mais emprego que o Paulo Guedes. Ele... É isso. O primeiro lugar já foi bom. Eu vou sair no aplauso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Você foi bem, você foi bem.